E aí galera, aqui quem tá falando é o Aiel de novo, e eu tô seguindo nessa saga aí das dungeons, e essa aqui é a terceira dungeon até, a Necromantic Laboratory, acho que é esse nome, não manjo muito dos ingleses nesse vídeo. E vamos lá né, vamos fazer isso aqui, eu já postei lá no canal Nerd 2 vídeo, dessa minha saga aqui dentro das dungeons, já que o jogo tá começando e eu tô bem, bem hypado, eu vou fazendo aqui, é, eu já fiz essa dungeon uma vez, certo, tô fazendo ela agora novamente pra ver se eu consigo dropar o set azul, certo, que é o set Crux, esse aqui ó, Crux, vamos trocar os acessórios, entre outras coisas, aí por isso que eu tô fazendo ela novamente, pra não passar vergonha eu não tentei gravar na primeira, só que aí eu tava com o inventário full, aí perdi muita parte da dungeon, os caras que eu tava tentavam ir muito rápido, acho que era pra pegar rank também né, que isso aí tem suma importância, aí não deu pra eu acompanhar muito o ritmo deles, aí eu perdi muita parte do vídeo, aí agora eu tô gravando, só que eu tô com o inventário mais vazio e não, espero eu que não tenha muitos estresses. Caraca, essa classe é muito roubada na moral, não tem como, o Guerra é bom, ele lura os mobs e tal, mas é sacando né véi, meu Deus do céu, olha esse ataque de espinho, é muito rápido, tem, tem nem comparação velho, eu troféi uma parte do set aqui e... ah não, é o nome dele que não é azul mesmo. Olha isso véi, olha o rage desse ataque, é muito roubado, muito roubado. Eu não tô tendo que coletar os itens, porque os itens estão todos automáticos, então não tem estresse. O mob tá pegando tudo sozinho. Duas canas dando OPT e os mobs morrem muito rápido. Apesar de o mob tá batendo muito mais... Agora eu não entendo porque os caras não estão usando os pets, são tão importantes. Pelo menos o do inventário, já que ele não quer mais nenhum atributo. Até batendo os slots extras. As dungeons eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já estão vendo já os meus vídeos e tal. Mas elas tem uma coisa em comum, elas são divididas por etapa. Tipo, aqui na parte inferior do meu minimapa, ela tá dizendo em que etapa a gente dá. Aqui é como se fosse um sub-objetivo que ela oferece pra gente fazer. Aqui no caso a gente tá no estágio 5, eu acho que de 10. É, deve ser algo assim. Então ela oferece os objetivos da quest, pra saber mais ou menos o que a gente tem que fazer. E isso é muito bom, deixa a gente menos perdido e oferece um pouco de dificuldade pra dungeon, né? Os inimigos de hoje em dia não tão todos sendo burlados. Tipo, as pessoas não fazem da maneira certa, vão deixando de matar mobs. Depois, logo assim, já essa aqui não, ela só libera realmente se a gente fizer o mob e tal. Isso eu acho muito interessante. Deixar o jogo mais divertido em si. E também esse estilo de jogo já é um estilo mais focado nisso também, né? Ele mata mobs e tal, gringo. Você sozinho consegue matar uma quantidade boa de mobs. Então é muito bom isso. Eu gostei. Pessoal, eu estou aqui! Com isso? Nossa, a gente tá conseguindo bater lá. Que top. Opa! Deu uma bugada no meu mouse. Deixa eu só ativar um buffzinho aqui. Eu não sei se eu posso ativar os dois mas... Tem, tem como ativar os dois. Esses buffs aqui dão uns status certo? Um dá máxima vida, dá status de defesa enquanto os outros dão um. O que é isso? Depois, esse ataque aí já é um ataque bem chato. Aí ele vai começar a ir com esses foguinhos aí e tal, que são também um pouco chato. Aí ele começa a aproximar os machados dele. O design desse jogo eu tô gostando bastante. Ele tá bem otimizado, eu mesmo gravando, estando com o gráfico no full, ele tá bem legal. Ótimo. É isso aí galera, essa foi a terceira parte da saga que eu tô fazendo do The Villain, liberando as Dungeons e tendo essa primeira experiência com o jogo. Se você gostou, dá uma curtida aí no vídeo, porque isso ajuda bastante. E qualquer coisa que você tenha a me sugerir, coloca nos comentários aí que a gente tenta resolver, certo? É isso aí, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.